Bovisum Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Dez, nove, oito indiozinhos Sete, seis, cinco indiozinhos Quatro, três, dois indiozinhos Um num pequeno bote Ia navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote do indiozinho Quase, quase virou Quase, quase virou Rema, 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 que valente Ele vai pescar e vai caçar Os arco e flecha de verdade E o lindo coca Um, dois, três indiozinhos Indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Dez, nove, oito indiozinhos Sete, oito, nove, oito, nove indiozinhos Cinco indiozinhos Quatro, três, dois indiozinhos Um num pequeno bote Ia navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote do indiozinho E o pequeno bote do indiozinho Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Mas não virou